Alô amigos, eu sou o pastor Ivo Rodrigues, estou passando aqui para falar para você, você acredita em milagre? Você acredita em milagre? O testemunho que você vai assistir a partir de agora, é um testemunho dos mais fortes que eu já vi, testemunho de milagre, do meu amigo pastor Wendel Gonçalves, ele teve 92% do corpo queimado, os médicos, as medicina, para ele já era, mas Deus é o Deus de milagre, e a medicina não tem explicação, porque milagre não tem explicação, assista esse testemunho, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal, e está aqui os contatos do pastor Wendel Gonçalves, para você contactar com ele, e compartilhar do que aconteceu na vida dele, milagre é milagre. Como o próprio pastor Henrique falou aqui, 45 dias depois da mensagem que eu preguei em 2015, aqui nesse pavilhão, eu me envolvi num acidente doméstico, em um corredor de um metro para nove metros de comprimento, tem isso no Glug, tem isso na emissora Rede TV e Rede Record, tem isso na capa da revista Saúde do Conselho de Queimadura de 2016, o que eu estou falando aqui é fato, não é invenção, até mesmo porque eu nem gosto muito de contar, porque é um testemunho lindo de se ouvir, mas muito triste de se viver, um metro de largura por nove metros de comprimento, eu peguei um tambor de 20 litros de gasolina, coloquei 18 litros de gasolina, esparramei na parede e no chão, para pôr fogo no lixo e no lodo, estava do lado de cada corredor, a única entrada é do lado de lá, pedi a minha filha que na época tinha 14 anos para trazer o fogo, ela veio com ele aceso, quando ela chegou, só houve aquela explosão, resultado, 92% de toda a minha matéria foi consumida pelas chamas, fiquei em coma, fui entubado, fui parar na UTI, e o mundo sabe, principalmente quem estuda, que pela medicina, quem queima mais de 90%, não tem sequer 1% de chances de vida, mas Satanás esqueceu que o Deus que nós servimos, é o Deus das causas impossíveis, eu vim aqui nesta noite como profeta, dizer para você que Deus vai te tirar do deserto, Deus vai te arrancar deste vale, a prova vai acabar, porque o teu Deus é o Deus das causas impossíveis, eu não estou brincando de ser crente, eu não preciso enfeitar testemunho, ou inventar testemunho, cansei de ouvir os crentes do século XXI, dizer porque que Deus não faz hoje o que Ele fazia ontem, é porque você não conhece a história de muitos, inclusive a minha, Deus não deixou de ser Deus, pastor Henrique, dizem por aí, que Deus, ou melhor dizendo, o diabo não brinca de ser diabo, é uma frase que está na boca de todos, mas depois do meu acidente, eu digo, o Deus que nós servimos, também nunca brincou de ser Deus, eu fui desenganado quatro vezes pela medicina, levando em consideração, que quem queima mais de 90% do corpo, não tem 1% de chance de vida, eu posso dizer em alto e bom som, que eu fui desenganado cinco vezes, sabe o que é alguém chegar e olhar para você, e falar, a tua história acabou, ponto final, já era, e tem crente aqui nesta noite, que ouviu isso dessa semana, falaram isso para você ainda este ano, acabou, já era, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, que quem dá a última palavra aqui dentro é Deus, ser desenganado, por quem está enganado, não tem nada a ver, quem dá a última palavra aqui dentro é Deus, quem dá a última palavra aqui dentro é Deus, sabe por que José não ficou lá na cova, nem Daniel lá naquela cova dos leões, é porque Deus me trouxe aqui para lhe dizer, que a tua prova terá fim, Deus vai te arrancar desta cova, e se é Deus que está falando, receba a graça, a última coisa que eu quero, e se eu digo isso, eu não tenho vergonha de falar, quem sabe no passado eu brinquei, a última coisa que eu quero pastor Júlio, hoje, é brincar de ser crente, porque eu conheço o poder do fogo, eu sei o que ele é capaz de fazer na vida de um homem, o inferno é real, não foi criado para o homem, o homem é que escolhe ir para lá, e as chamas do inferno, causará mais dano do que o fogo desta terra, esta luvinha que eu estou usando, como disse um recepcionista do hotel um dia, quando eu cheguei com um pastor, que foi me hospedar para me pregar, o recepcionista falou com o pastor, quando eu entrei para dentro do quarto, deve ser mais um daqueles pregadorzinhos, estrela, que não gosta nem de pegar na mão dos outros, até luvinha ele usa, você não queira saber, como que está o meu corpo, debaixo dessa malha compressiva, e alguém vai dizer, e o teu rosto, no conselho de queimadura do ano passado, em Campinas, São Paulo, é só você entrar no blog, pesquise, capa da matéria, a minha foto antes e a depois, a medicina não sabe explicar, como que os tecidos e as células desse moço, foi reconstituída, eu não gosto de culto mecanizado, mas eu estou na direção do Espírito Santo, diga para quem está do teu lado, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, não terá explicação, tua história vai ser capa de revista, tua história vai ser manchete, estão pensando que a história acabou, estão pensando que esta prova, vai acabar com a tua história, e nem imagina que é agora, que Deus vai começar, quando eu estava na UTI, pela terceira vez, que eu fui desenganado, após arrancarem 68% de toda a minha pele, porque o tratamento para a queimadura, para quem não sabe, é um processo conhecido na medicina, como necrosar, você vem com a lâmpada fina, que corta fio de cabelo no meio, e vem tirando a pele queimada, a carne queimada, a carne podre, e te deixa na carne viva, a dor é maior do que a do acidente, quando a minha esposa chegou na UTI, eu estava em transe, sabe o que é que é entrar em transe? é perder o sentido por causa da dor, e se alguém aqui já queimou a pontinha do dedo, deve ter noção da dor que eu senti, chorando, com aparelho no rosto, eu disse para minha companheira missionária Raquel, pelo amor de Deus, assine um documento, e peça a equipe médica, para não tocar em mim mais, eu não suporto mais, a dor que eu sinto, é semelhante a um milhão de agulhas, espetando a minha alma, e a minha esposa, segurando na minha mãozinha toda, enfaixada, ela falou assim, meu bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus está no controle, aí ela arrancou o celularzinho dela, escondido da enfermeira quadrão, porque a técnica que estava cuidando de mim, 24 horas, era amiga nossa, aí ela falou assim, escuta esse áudio, que o pastor Raquel mandou, para ela, e no áudio o pastor Raquel falou assim, Camboriú está orando, o pastor Wendel, Gideões está clamando, e tu não vai morrer, tu vai voltar aqui, para contar seu testemunho, eu não sei se você acredita, em voz profética, mas Deus está me dando, autoridade agora, para te dizer, que tu não vai morrer, para te dizer, que a tua história não acabou, para te dizer, que esse deserto, é uma escada, é uma escola, está te preparando, para chegar em lugares altos, lugares grandes, e quando acabou a visita, minha esposa falou, no meu ouvido direito, meu bem, quando estiver doendo, só adora a Deus, aí hoje eu entendo, o que o profeta Abacuque, quis dizer, se a figueira der fruto, ou deixar de dar fruto, eu vou dar glória, se no curral tiver gado, ou o curral tiver vazio, eu vou dizer aleluia, se a terra produzir, ou não produzir, eu vou falar em línguas estranhas, se eu tiver oportunidade, ou não tiver, eu vou ofertar, hoje eu sei, o que que Abacuque, quer dizer, quando a gente escuta, esse texto bíblico, de Abacuque, capítulo 3, é o homem de Deus falando, se a porta fechar, ou se abrir, ele é Deus, e quando a minha esposa saiu, ficou no meu coração, a seguinte verdade, e eu refletia, diante da verdade, que Deus falava na minha alma, não sei se eu vou voltar a pregar, não sei se eu vou voltar, a ter uma vida normal, porque eu ficava em uma cama, de colchão d'água, todo atrofiado assim, e eu comecei a pensar, não sei se a minha vida, vai continuar, a mesma nunca mais vai ser, mas independente, do que Deus fazer, ou deixar de fazer, Ele é Deus, e como crente, que eu preguei a vida toda, é meu dever, continuar sendo servo dele, e eu fico vendo, uma meninada, pegar a Bíblia, levantar ela para cima, e olhar para trás, igual eu estou olhando aqui, e falar assim, se Deus não fizer aqui, eu jogo essa Bíblia fora, se não acontecer, não foi o profeta que falou, então foi quem? Deus fazendo, ou deixando de fazer, não muda nada, olha os três amigos, de Daniel, oh rei, fica sabendo hoje, não é amanhã não, que se o nosso Deus quiser, porque Ele não é obrigado, a fazer nada aqui, se o nosso Deus quiser, nos livrar, desta prova de fogo, Ele é Deus, mas se Ele não quiser, continua sendo Deus, e nós vamos continuar, sendo judeu, santo, dando glória, dizimando, falando aleluia, e ofertando, aleluia, e quando eu começava a sentir dor, falando baixinho, bem gemido, eu tentava adorar do meu jeito, glória, aleluia, aleluia, aí eu ia lembrando, da Bíblia que eu lia, eu ia refletindo, quando a Bíblia diz assim, tem momento que a gente não dá conta, nem de orar, mas o próprio Espírito, com gemido, intercede, eu dizia, hum Deus, está doendo, mas o Senhor é Deus, aí com onze dias, eu estou lá, sentindo dor, os aparelhos apitou, a enfermeira veio correndo, quando ela chegou, ela pastoruendo, o Senhor uendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, ela olhou nos aparelhos, papá pegou para medir a febre, ela, meu Deus, 39.8, pode dar uma convulsão, e liga para ele, e falou, calma doutor, eu chamava ela de doutora, mas ela era só uma enfermeira, calma, está doendo, mas está gostoso, aí ela balançou a cabeça, e falou, pastor, que vergonha essa, que eu estou no Senhor, falei, o que foi? ela falou, pastor, tem dois anos e um mês, que eu estou afastada, dos caminhos do Senhor, eu falei, porquê que tu saiu da presença dele, santa? ela disse assim, pastor, porque eu era uma das líderes, do ciclo de oração, e no dia do congresso, eu tive uma briga, com a minha liderança, por causa da cor do uniforme, e por causa da cor do uniforme, eu saí da presença de Deus, foi só uma brecha, para minha filha desviar, e está eu e a minha filha no mundo, até hoje, e o Senhor, com 92% do corpo, todo queimado, desenganado, toda hora que a gente chega aqui, tu está dizendo que Deus é bom, falando glória, e eu distante da presença dele, por causa da cor de um uniforme, e ela disse, e ela, quem sabe pastor, a culpada, do Senhor ter passado, por tudo isso, sou eu, porque se o Senhor fosse lá, na cidade de Umas, Goiás, aonde eu congregava, pregar, possivelmente, eu nunca ia lá te ver pregar, mas aqui, 12 por 36, eu tenho que cuidar de ti, e ouvir tu falar, que Jesus é bom, e eu olho para a tua prova, e olho para a minha, e eu não estou precisando, é de voltar para a igreja não, é de criar vergonha na cara, aí eu disse para ela, então volta para Jesus hoje, quem sabe assim, Jesus me tira daqui hoje, sabe o que aconteceu? Ela se converteu lá dentro da UTI, 11 dias que eu estava na UTI, uma alma estava se convertendo, e voltando para a presença do Senhor, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então tinha festa no céu, e eu vou lhe dizer uma coisa, ao contrário do que você está pensando, nas minhas redes sociais, tinha pessoa escrevendo e dizendo assim, será que ele não pecou? Será que isso aí não é resultado de desobediência? Como é que Deus permite um servo dele, passar por tudo isso? Enquanto estavam falando de mim lá fora, eu estava trabalhando para o reino, lá dentro da UTI, com 14 dias, um casal chegou, para me visitar, e falou para minha esposa, a gente ama tanto o pastor Wendel, que o nosso divórcio estava preparado, mas nós fizemos um desafio, se Deus poupar a vida dele, nosso casamento vai ser restaurado, estão junto, e no final do ano passado, depois de 26 anos de casamento, tiveram lua de mel de novo, um médico metodista, que não acreditava no batismo, que o Espírito Santo, como evidência de falar em línguas estranhas, em 17 dias, que eu estava na UTI, quando eu saí da UTI, ele olhou para mim e falou, vi umas mensagens tuas, inclusive a que tu pregou lá nos Gideões, antes do teu acidente, e estou começando a acreditar, que esse negócio de línguas estranhas, é coisa de Deus, e quando eu vou saindo da UTI, para o isolamento, e saio do isolamento, numa cadeira de roda, direto com colchão d'água, a minha esposa pega um aldo médico, estava escrito M's coisa, dentre elas, por exemplo, tenha paciência com ele, ele vai ficar estressado, nervoso, até ele adaptar a realidade da vida, quem queima, tem a tendência de perder o movimento do corpo, e possivelmente ele vai, atrofiar uns, 35 a 50% do movimento, outro sim, dona Raquel, ele inalou fogo, prejudicou o pulmão, o pulmão dele não cozinhou, mas engenhou, sabe o que é engenhar? você pega uma garrafa pet, chega ela perto do fogo, você vai ver que ela, vai perder o volume, e a medicina falou para a minha esposa, a senhora vai ter que conseguir, pôr na cabeça dele, que ele vai ter que aposentar, dar entrada no NSS, porque ele nunca mais, vai poder forçar o pulmão, senão ele vai dar tontura, vai infartar, nem de bicicleta, ele vai poder mais andar, em vez da minha esposa falar isso para mim, sabe o que é que a minha esposa falou? ela pegou o tablet, quando eu estava deitadinho, lá no meu colchãozinho d'água, dentro do meu quarto escuro, porque eu não podia ligar nem a lâmpada, e ela acessou o tablet de longe, falou, meu bem, olha aqui, mais de 67 mil, pessoas no mundo, na minha página, dizendo assim, estamos orando por ti, estamos orando por ti, estamos orando por ti, estamos orando por ti, tu vai vir aqui contar seu testemunho, tu vai passar por aqui, dando teu testemunho, tu vai mostrar para o Brasil, que Deus não deixou de ser Deus, o mundo vai saber, que vale a pena servir o Senhor, nosso Deus é Deus de milagre, a gente está orando, um ano e dez meses se passaram, vai fazer um ano e onze meses, dia 17, eu ainda estou na minha fase final, uso placas de silicone no corpo, essa malha compressiva no corpo, esse expansor nos dedos, porque não fecho, a mão esquerda como deveria, mas tem uma coisa, aquele que começou a boa obra, é fiel para ir até o fim, se você acredita, fica de pé em nome de Jesus, eu não sei se vai te incomodar, mas eu queria que você pegasse na mão, de alguém que está do teu lado, por favor, ninguém conta um testemunho, para se vangloriar, ou para se alto e soberbecer, a gente conta um testemunho, primeiro para glorificar quem fez o milagre, e segundo lugar, para fortalecer a fé do santo, porque quando a gente escuta alguém falando, o que Deus fez na vida dele, fortalece a nossa fé, e a gente fica assim, se Deus fez lá, Deus faz aqui, se Deus fez ali, Ele vai fazer aqui também, e eu pedi você, para segurar na mão desse santo, porque com 65 dias, após o meu acidente, a minha esposa, mas os meus filhos, contaram para mim, e disseram para mim, que pela medicina, eu não poderia nunca mais, sequer andar de bicicleta, pregar forçando o pulmão, mas nunca, eu não sou super homem, eu não sou super crente, eu derramei lágrimas, eu chorei, senhores ministros, levidas que aqui estão nesse altar, e aí embaixo, na nave do pavilhão, imagine alguém chegar para você, e dizer, teu ministério acabou, tu não vai poder mais louvar, tu não vai poder mais pegar o microfone, para pregar, eu não sou super homem, eu sou vaso de barro, um tanto quanto você, eu chorei, e em meio às minhas lágrimas, o Espírito Santo, me fez lembrar de uma verdade, e Deus falou comigo lá no meu quarto, quando tu estava na UTI, tu me adorou, e eu te arranquei de lá, pensas tu que eu não tenho poder, para te devolver as tribunas desse Brasil e do mundo? E naquela hora, eu escuto o barulho, e a minha esposa dizendo, tem que colocar uma luva, tem que lavar os pés, para entrar lá no quarto, mas profeta, quando está cheio de Deus, ele passa por cima de tudo, era um profeta entrando lá no meu quarto, e o vaso entrou com tudo, deu uma rajada de línguas estranhas, apontou o dedo e disse, assim diz o Senhor, estão pensando que o teu ministério acabou, e até tu acha que a tua história terminou, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, que é agora que Deus começa a tua história, e eu sentado na minha cadeirinha de roda, ele pegou no punho da minha mão, não podia nem tocar em mim, e ele começou dizendo, se tu crer da glória, se tu crer da glória para receber, e aqui eu concluo meu sermão, ele disse, se tu crer da glória para receber, e eu cresci aprendendo, que quem dá glória, está oferecendo, meus pais me ensinaram assim, quem dá glória, está oferecendo, aí eu descobri, pastor, que quem dá glória, não oferece nada, quem dá glória, faz é receber, oi pastor, como assim, a minha filhinha está ali no colo da minha esposa, ela estava mamando agora, e eu comecei a forçar ela para mamar, eu falei, mama minha filha, tem que mamar, nós vamos sair daqui tarde, e ela fechou a boca, quando o profeta disse para mim assim, se tu crer da glória, para receber teu milagre, o profeta estava dizendo assim, de boca fechada, ninguém recebe nada, Deus quer te alimentar, Deus quer pôr banquete na tua boca, mas tu está igual um menino mimado, de boca fechada, não, 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 agora quem está adorando, está dizendo, manda tudo Jeová, desce de goela dentro, eu quero receber, eu quero receber, e enquanto eu fui adorando, três dias depois, sessenta e nove dias, eu estava de pé, pregando a palavra de Deus, e não vou parar, deixa eu ver quem quer receber, deixa eu ver quem está de boca aberta, Deus vai encher, Deus vai encher, deixa ele adorar, deixa ela adorar, deixa adorar, deixa adorar, ele não é menino mimado, ela não é menina mimada, ela quer receber, olha lá, olha lá, está recebendo lá, está recebendo lá, está recebendo lá, deixa eu ver quem está comendo aqui, deixa eu ver quem está comendo aqui, ande que neba, socorre banco, corre banco, não é menino mimado, não é menino mimado, não é menino mimado, não é menino mimado, não é menino mimado,